quando devo dar a vacina contra felve no meu gato a vacina contra felve ela deve ser dada no seu gato quando ele tiver nove semanas a partir das nove semanas você já pode aplicar lembrando que o seu gato não pode ter a felve ele tem que ser um gato sadio para você tá aplicando a vacina contra felve nele tá ok essa doença felve ela é a leucemia felina e ela causa anemia no seu animal a baixa imunidade deles deixando eles assim mais suscetíveis mais frágeis fracos para poder pegar em outras doenças geralmente é existe alguns medicamentos veterinários passam para tentar ajudar o gato mas em muitos dos casos maioria dos casos infelizmente os gatos acabam morrendo infelizmente acabam morrendo alguns pouquíssimos gatos tem a sorte de continuar vivo alguns na verdade tem aquela doença criança ali tem a felve porém ela não se apresenta tão forte em alguns gatos e tem outros gatos que simplesmente ele na hora que aparece ela simplesmente já pega ali se dá remédio trata e acaba infelizmente perdendo o gato então vacine seu gato para ele não pega a felve e logicamente vacine ele contra as outras doenças também tá ok aquele grande abraço aí se inscreva no canal ative o sininho marco se vê todas as notificações fiquem todos com Deus